E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou bater um papo com você sobre como se conectar, como se reconectar com o seu trabalho. Se você está em uma fase do seu trabalho, você acha que você deve mudar de atuação porque você não se sente mais conectado com o seu trabalho e você não sabe mais o que fazer para manter o interesse pelo seu trabalho. Eu diria que isso acontece com a maioria dos profissionais. E é normal de certa forma, porque isso não quer dizer necessariamente que você deve mudar completamente de área. Talvez isso esteja acontecendo porque você não vê mais novidade na sua área de atuação. E uma das formas de você passar desse nível, passar dessa fase de desinteresse, digamos assim, de falta de conexão com o seu trabalho, é você procurar por novidade. Coisas novas que você possa conhecer para poder se reconectar com o seu trabalho. Por exemplo, se você é da área de administração e está em RH, considera a possibilidade de ir para treinamento. Considera a possibilidade de ir para a gestão de pessoas. Se você é engenheiro, você poderia considerar a possibilidade, se você está na área de qualidade, ir para treinamento. Ou então para controle de processo. E a medicina? Então, tem várias ramificações. Então, você deve se mexer. Eu aconselho que você se mexa dentro da sua área já escolhida. Eu não recomendo que você vá atrás de outra profissão de imediato. Primeiro, você se movimenta dentro da sua profissão, mudando de setor. E assim, você vai se ver em uma situação que vai precisar aprender coisas novas. E isso vai te dar um interesse melhor, vai te reconectar com sua área de atuação. Porque se você não tem nenhuma conexão, não sente a conexão com o que você faz, você vai fazer um... vai desempenhar um trabalho medíocre. Você não vai afundar no que você faz porque você não tem interesse. Então, uma das formas de você manter esse interesse é procurar por novidades, né? Talvez seja uma especialização, né? Você faça um curso que lhe especialize em determinada ramificação do seu profissão, né? Então, se você está passando por isso, não pense que você está sozinho. Não pense que é uma coisa que é loucura, não. Então, a maioria dos profissionais passa por isso, né? E uma vez você passando por essa barreira, né? E se reconectando com o seu trabalho, no futuro próximo, se isso acontecer, ou no futuro distante, não sei, se acontecer de novo, você vai saber lidar com essa situação melhor, né? Então, eu recomendo que você avalie a possibilidade de se mexer dentro de sua área de atuação e não mudar de profissão de modo imediato, tá ok? Então, fica a dica. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha, já viu? Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!